Ó, acabou de me parar aqui, você foi da PM de São Paulo? PM de São Paulo, 18 anos, Alphacom, à distância, tô aqui hoje, formado em PRF Ó, T2222, tá indo pra onde? Foi, foi Norte, Rondônia Esse é bravo, hein? Alô você, parabéns de carro Tô junto, tô junto